Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Essa peça de hoje, gente, é uma bolsa de algodão cru com apliques de tecido. Vamos fazer aqui uma flor de tecido para deixar nossa peça mais viva, mais bonita, porque como o algodão cru é um tecido bem discreto, então nós vamos dar um pouquinho de vida para essa peça. E essa bolsa, gente, é justamente a que eu falei para vocês que iríamos fazer quando nós fizemos essa colocação de zíper aqui. Se você não viu, dá uma olhada aí na descrição, porque eu vou deixar o vídeo aí para vocês não ficarem de fora, porque é uma aula muito boa, é uma forma muito boa de colocar zíper em bolsa. E para você que acompanhou, eu vou só repetir as medidas, né, 46 de largura por 40 de altura, tá? E as alças, gente, tem 68 centímetros. Agora, minha querida, depois que você estruturar, essa daqui, gente, eu estruturei, eu usei primeiro a entretela rasgável e depois eu usei duas camadas de acrilão, que você pode usar R1, R2, se você quiser. Você pode usar PNT gramaturo 150, o estruturador que você está acostumado. Aí você vai marcar o meio da sua peça e depois você vai marcar desse meio 7 centímetros para cada lado, que é onde nós vamos posicionar as nossas alças, gente. Prontinho, aí agora é só você encontrar aqui onde você marcou o meio e vem aqui, ó, e faz essa marcação. Agora, vamos posicionar a alça depois da marcação que nós fizemos. Vamos dar uma alfinetada e vamos passar uma costurinha de segurança aqui só para prender e a gente poder trabalhar tranquilamente aqui com a peça. Prontinho, pessoal, agora eu vou tirar uma parte aqui e quero falar com vocês agora, gente, sobre as pétalas que nós vamos usar aqui. Essas pétalas aqui, gente, já está com o termocolante. E para fazer essa pétala é muito fácil. Você pega um pedaço de papel, dobra aí no tamanho que você quiser, olha só, dobra o papel e vem, corta a pétala do tamanho que você desejar. Olha só, não tem segredo. E aqui você vai fazer também o miolo da sua flor, que você pode usar uma xícara, né? Aqui, gente, vou posicionar essas pétalas de uma forma que eu acho que vai ficar legal. Eu vou usar aqui, gente, nove pétalas. Aqui a gente cola, né, com ferro, porque tem o termocolante, escolhe direitinho a altura que a gente quer. E depois, eu gosto, o meu é definitivo, mas eu gosto de fazer o acabamento aqui com pontos de zigue-zague. Aqui, gente, no caso, você vai posicionar do jeito que você achar melhor. É só um exemplo que eu estou dando aqui, né? Depois eu vou fazer aqui direitinho, olha só. Passa aqui o ferro bem quente, pra colar bem esse termocolante, e depois você coloca o seu miolo, né? Se você não quiser fazer o acabamento, é só usar o termocolante definitivo. Ou então, você passa aqui como eu. Esse meu, como eu disse, é definitivo, mas eu gosto de fazer o acabamento. Então, eu vou fazer esse processo todo aqui, e já já eu estarei de volta pra mostrar pra vocês como ficou. Prontinho, gente, olha só, já fiz aqui o nosso aplique, olha como que ficou. Gente, aqui no miolo, eu fiz um círculo de pontinhos de zigue-zague no miolo inteiro. Aí ficou com um acabamento maravilhoso, gente, bem artesanal. Agora, vamos montar a nossa peça. Pra você que está iniciando, você já sabe como que é. Faz uma linha deste lado, do outro lado, e no fundo, pra você fazer aquela costura retinha. E aqui, depois da linha que você marcou, você vai usar uma réguazinha de cinco por cinco. E aí, você vai marcar aqui direitinho nos cantinhos. Aqui, gente, no forro, a mesma coisa, tá? Aqui, nós vamos costurar, cortar os cantinhos do mesmo jeito que a nossa peça principal. Agora, nós vamos alfinetar, olha se tá tudo direitinho, batendo alça com alça. A gente vai alfinetar e já já nós iremos pra máquina. Pronto, gente. Agora, nós podemos cortar, depois que estiver bem alfinetado, nós podemos cortar aqui esses cantinhos, que facilita o nosso trabalho. Vamos lá. Você pode fazer da mesma forma no forro. Pronto. No forro, pra você que vai desvirar aqui a peça, esse forro aqui, você deixa, né, um espaço aqui pra desvirar. Eu aqui vou colocar o forro de um modo que eu não vou precisar de usar o forro para desvirar. Porque o acabamento dessa aqui, gente, vai ser feito com viés. Então, eu não vou precisar de deixar a abertura aqui, tá? Mas você que vai fazer o acabamento desvirando, deixa aí um espaço na parte dos fundos ou aqui na lateral. Bora para a máquina, gente. Prontinho, gente. Não esqueça de retrocesso, viu? Agora, minhas queridas e meus queridos, vamos fazer aqui os cantinhos, costura com costura, abre direitinho aqui a sobra do tecido e fecha. Pronto, gente. Já fiz aqui os nossos cantinhos, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o forro. Você vai colocar aqui sobre o forro e vai marcar direitinho aqui no forro onde você fez as costuras aqui. Aqui o meu eu já marquei, olha só. Você usa a própria bolsa pra marcar, pra ficar tudo certinho do mesmo tamanho. Aí, você marca aqui e faz aqui a costura do seu forro. Gente, é muito fácil fazer essa peça. Você vai ver que lindo que vai ficar essa bolsa de algodão cru. Então, eu vou fechar aqui, como eu falei pra vocês, não vou deixar a abertura. Se você quiser fazer aqui comigo, você pode fechar tudo direitinho e cortar os cantinhos. Do mesmo jeito que você fez aqui, não precisa de deixar a abertura. Até daqui a pouco, gente. Prontinho, pessoal. Já costuramos aqui a nossa bolsa. Já costuramos aqui o nosso forro. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui. Olha só. Aqui por dentro, gente, eu coloquei um bolso, uma alcinha pra facilitar. E nessa alcinha aqui, gente, se quiser, vocês podem pregar um botão aqui pra o bolso não ficar abrindo. É uma diquinha que eu tô passando pra vocês. Agora, vamos pegar fundo com fundo aqui e vamos passar uma costura. Deixa eu cortar, gente, esse excesso de linha aqui. Olha, dá uma olhadinha direitinho. Olha. fundo com fundo. Fundo com fundo, escolhe a parte que você quer colocar o bolso, o lado, né? E do jeito que está aqui, fundo com fundo, você vai fazer uma costura aqui para prender este forro ao corpo da nossa bolsa, para ele não ficar subindo depois. Pronto, gente. Desculpem o bigarrinho aqui, pessoal. Olha só. Agora está preso, o que nós vamos fazer? Abrir, né? Agora nós vamos puxar e vestir aqui. No corpo da nossa bolsa. Pronto. Olha só. Dá uma abertura ótima. Olha pra você ver, pessoal, como que fica. Deixa eu ver aqui, olha. Como que fica certinho aqui, ó. Tá vendo? É muito prático. Agora aqui, gente, nós vamos passar uma costura aqui em toda a volta, tá? Primeiro vamos abrir aqui, ó, onde nós costuramos para poder ficar mais fácil de fazer o acabamento. E aí, você alfineta tudo direitinho e passa uma costurinha aqui em volta para a gente poder fazer o acabamento com viés depois. Tem um outro detalhezinho que eu quero mostrar para você também, mas é só quando eu desvirar aqui a nossa peça. Não tem segredo, minha querida e meu querido. E você vai ver que dá para usar aqui o algodão cru para fazer peças muito bonitas. Tem gente que não sabe o que fazer com algodão cru, mas dá para fazer muita coisa e sempre que eu puder eu vou trazer aqui algumas peças com algodão cru. Prontinho. Agora é passar uma costura aqui em volta, viu, gente? Prontinho, gente, passei aqui a costurinha de segurança, não tem segredo, é do jeito que vocês viram aí, só passar a costura. Agora, gente, nós vamos dar uma refilada aqui nessa nossa peça, porque nós vamos colocar aqui o viés para fazermos o acabamento. Prontinho, e só depois é que nós vamos virar aqui a nossa peça para ver como que ficou. É sempre bom a gente tirar aqui o excesso de manta que fica para quando você for fazer o seu trabalho e não ficar aquela coisa grosseira, viu, gente? Com todo o cuidado, prontinho. Ok. Agora, minhas amigas e meus amigos, vamos pegar o viés. Você pode usar uma tira de tecido também da mesma estampa, de uma das estampas que você for usar aqui dentro, mas eu vou usar o viés industrial. Aqui pelo lado do avesso, olha só. Abre essa dobrinha que ele tem aqui e dá uma dobradinha aqui também, olha só. Prontinho, para fazermos o acabamento pelo lado de fora. Escolhe aqui um dos lados e vamos fazer uma costura aqui nessa dobrinha. Prontinho, gente. Prontinho, gente. Costurinha feita. Tá vendo que não tem segredo. Agora sim nós vamos virar a nossa bolsa aqui para o lado direito, gente. Prontinho. Prontinho, o forro está preso, não corre o risco de subir. Olha só. Quando você fizer, antes você dá uma corrigida aqui nesses cantinhos. Pronto, minha querida e meu querido. Olha só. O que eu queria falar para vocês, o detalhezinho, gente, é que eu fiz esse tasselzinho com essa argolinha de madeira aqui e algumas miçangas e usei aqui um viés e posicionei ele aqui embaixo da alça, tá? Você posiciona ele e depois posiciona a alça aqui por cima. Isso aqui, gente, é só para dar charme, porque o algodão cru, ele é, como eu falei para vocês, bem assim, é um tecido assim mais sisudo, mais sério. Então, é bom a gente usar cores, né? Porque aí dá destaque para a nossa peça. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Vamos virar aqui a nossa... Aqui, ó. Pega aqui a nossa tira aqui, o nosso viés. Vamos fazer isso aqui, ó. Você vai fazer dessa a alça, a alça tem que ficar nessa posição aqui, e você vai passar uma costura bem certinha ao longo de toda essa faixa de viés aqui. Com calma, viu, gente? Sem pressa, porque para pregar viés é muito fácil, mas tem que ter calma. E procura, gente, fazer a costura bem rente por cima daquela que você fez anteriormente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui está a nossa peça pronta. Gente, olha que linda que ficou essa bolsa. Nem parece que é algodão cru, né, gente? É uma maravilha, mas você pode fazer ela com jeans também. Pra você que está iniciando, você pode vender uma peça dessa, minha querida, meu querido, entre 120 e 150 reais. Agora aqui, olha só, você pode passar uma costura aqui em cima, tá? Para prender direitinho essa alça, pra ela não ficar descendo. E não tem problema ela ficar desse jeito, mas eu sempre gosto de passar uma costurinha aqui em cima, porque ela fica sempre presa. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, antes eu vou mostrar pra vocês como que fica aqui a colocação do zíper, olha só. Olha que maravilha. Olha, olha aí. Tá vendo? Como fica prático. Olha aqui nos, deixa eu puxar aqui, olha nos cantinhos. Olha que maravilha. Não falei pra vocês que era ótima? Vocês podem colocar dos dois jeitos que eu falei, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de trabalhar. E pra você que não viu, não esqueça de dar uma olhada na descrição. Era isso que eu tinha pra hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Estou esperando todos vocês como sempre.